Um idoso, ele foi atacado por um enxame de abelhas. Nós já mostramos vários casos como esse aqui. Olha aí como é que ele ficou. E graças a Deus, Douglas já tá comigo na tela aqui. Graças a Deus, a imagem que a gente tá vendo ali, Douglas, é que ele tá vivo, né? Boa noite, meu irmão. Boa noite, Fred. Boa noite pro pessoal de casa. Exatamente. Sou Valdomiro, de 74 anos. Foi cutucar onça com varacuta e acabou sendo aí picado por centenas de abelhas. Mas ele teve uma grande sorte porque uma equipe de policiais estava passando aqui pela rua 13E, no setor Garavelo. Viu ele sendo atacado pelas abelhas e agiram rápido na tentativa de socorrê-lo. Inclusive, eles usaram ali toalhas que estavam dentro da viatura pra abafar ali, pra evitar que mais abelhas o ferroassem. Ele foi levado, Fred, para a UPA do Buriti Sereno e depois de um dia, ele passou todo o dia de ontem à tarde, final de tarde, amanhã de hoje, ele está de volta em casa e a gente vê, vem, amantes aqui, pra ver como é que o seu Valdomiro está nesse momento. Graças a Deus, ele tá aqui ao lado da esposa, feliz da vida, porque passou um sufoco tremendo, né, seu Valdomiro? Boa noite. Boa noite. Foi, realmente, foi um sufoco danado, sim. Conta pra gente o que aconteceu. Aconteceu que eu cismei de tirar as abelhas, né, eu era acostumado a tirar na fazenda, né, mas eu não sabia que era aquele tantão, não. Aí, quando eu cheguei, eu incendi o foguinho, o que eu levei foi pouco, não deu pra fazer o serviço completo. Essa colmeia tava aonde? Ela tá dentro de uma caixinha, assim, descarta. De esgoto, né? De esgoto, aí tem uma tampa, que tampa ela e um buraquinho, onde elas entravam assim e saíam. Aí o senhor chegou com o equipamento caseiro pra tentar fazer a retirada da colmeia, quando o senhor viu, de repente, aquele enxame. Aquele enxame, a fumaça acabou, eu já veio tudo em cima de mim. Vamos mostrar aqui a mão do senhor, como é que tá, que ainda tá bastante enxada, né? Aqui a gente vê, tem inclusive as marcas de picadas, a outra mão também, e o medo do senhor, porque elas atacaram também o pescoço e a cabeça, né? Foi, cabeça, pescoço, e aqui por isso tá enxado, até agora, tá muito enxado, pro dentro e pro fora. O senhor chegou a perder as forças, né, porque eram tantas ferroadas que o senhor acabou caindo no chão. Aí eu bati nés, fui batendo com um tapetinho, até que eu gritei, socorro, a mulher abriu a porta pra mim sair, e depois ela fechou e eu vim pra fora. Aí nesse momento, quem apareceu? Aí apareceu um bocado de gente, depois veio os policiais que iam passando, descendo, viu aquilo e voltou. E esses policiais ajudaram o senhor naquela hora? Ajudaram, me pôs no carro, foi me levar lá no... Se não fosse os policiais? Eu acho que eu tinha sofrido demais, capaz de ter até morrido. Agora a dona Amélia, dona Amélia, ele é daqueles, né? Isso. Desobediente, inclusive, né? Pega o microfone fazendo favor aqui. A senhora levou um susto só, ela tava voltando da igreja, quando recebeu a informação que ele tava em perigo. Que ele tava em perigo, que ele tava lá no UPA. Aí eu preocupei, e aí minha menina pegou e falou, né, que tava acompanhando ele, falou que ele tinha levado esse ferroado de abelha. Aí eu preocupei demais e vim embora, mas ele já chegou aqui hoje. Porque ele passou a noite lá, né, e hoje é que ele vem. O senhor acredita que o senhor renasceu de novo? Renasceu de novo. Eu já vi, eu já vi a Europa matar cavalo, matar quem tava montado, isso aí eu já sabia. O senhor lembra do rosto dos policiais? Eles é tudo moreno, eu não lembro. Faça um microfone pra ele aqui, só pra me saber. O senhor lembra do rosto dos policiais? Mais ou menos, eles é tudo moreno, eram dois. O senhor tinha vontade de encontrar com eles, pra agradecer? Uai, eu tinha. Tenho muito. O que que eles representam pro senhor hoje? Uai, um herói. Um herói. O senhor nunca imaginava que um dia ia precisar da polícia numa situação dessa? Não, não imaginava. Parece que o senhor tá até emocionado, os olhos tão brilhando. Esse foi meu herói, meu herói. Isso deixa o senhor emocionado? Deixa. O coração bate porque se não fosse eles, de repente o senhor não estaria aqui hoje conversando comigo? Não estaria não, talvez não. O senhor queria reencontrar com esses policiais um dia? Eu queria. O senhor ia falar o que pra eles? Eu ia agradecer a eles. O que que o senhor ia falar? Abre o coração. Não, eu ia falar. Vocês foram meus heróis. Se não fossem vocês, eu acho que eu estaria morto. Não tava falando. Levanta fazendo favor então, senhor Valtero. Fique em pé fazendo favor. Vem aqui comigo. Então fala pra eles aqui, ó. Eles tão aqui do nosso lado. Oi. Boa noite. Tô bem, graças a Deus. Pode tomar um abraço. Foi esses mesmo. Esses aqui que foram meus heróis. Se não fossem vocês, acho que eu tinha morrido. Não, não satisfação. Emocionado. Pois é, muito obrigado. Agradeço muito a vocês, viu? Primeiramente, Deus, segundo vocês. Se não fossem vocês, chegar lá na hora, assim, eu acho que eu não ia... Tá aqui, não. Tava falando nada aqui hoje. Senhor Valdomiro, a gente veio pela expressão do senhor que a emoção é muito grande. Muito. Muito grande. A gente fica muito contente, o senhor tá abrindo. Vamos conversar aqui com o sargento e com o Farias aqui, o sargento Westri, que tá aqui com a gente. Deixa eu entregar aqui o microfone pro senhor. Conta pra gente como que foi que o senhor encontrou o senhor Valdomiro no meio da rua, praticamente, né? Ele tava ali se debatendo na calçada. Isso. Boa noite, né? Nós nos encontrávamos em patrulhamento quando avistamos na via um certo movimento. Aí fomos averiguar o que era. Assim que entramos na rua, já nos deparamos com o senhor Valdomiro, já ao solo lá, se debatendo e cercado pelo enxame de abelhas. Não pensaram duas vezes em isso ocorreu? Não, aí de pronto a equipe já desembarcou, nos equipamos lá com duas toalhas que nós tínhamos dentro da viatura e fomos tentar retirar as abelhas. Inclusive, elas atacaram vocês dois também, né, Farias e Wesley? Sim. A gente foi, entrou, teve que entrar realmente no meio do enxame, né? E não teve como não ser também ferroado. Mas aí, graças a Deus, aí a gente conseguimos levantar o senhor Valdomiro, colocar ele na viatura e retirar ele do local e, posteriormente, levar ele pra UPA. Só pro pessoal de casa entender, vocês são acostumados a mexer com bandidos, gente perigosa, mas uma situação como essa é ilusitada. É uma situação, assim, como você disse, né, ilusitada. Porém, né, a gente trabalha com o que a gente temos e fizemos, tentamos fazer o melhor da gente, né? Vocês levaram ele de imediato para a unidade de saúde no Buriti Sereno. Ele estava ainda muito assustado. É, ele se encontrava com muita dor no momento, né, pelo fato de ter sofrido várias picadas. Aí nós fizemos o deslocamento, levamos, deixamos na UPA e lá ele foi medicado. E como é reencontrar com ele? É muito bom. É muito bom saber que a gente conseguiu, né, deixar que um mal maior acontecesse com ele, né? E foi uma sorte também, né, vocês passarem naquele momento e prestar toda a assistência necessária que ele precisava. É, como se diz, né, Deus pôs a gente na hora certa e no lugar certo. E aí a gente conseguimos aí ter êxito nessa... Para nós é uma satisfação imensa, ver como que ele está bem. Ontem ele estava bastante mesmo debilitado devido às picadas das abelhas, mas para a gente é uma satisfação imensa ver que depois de tudo aquilo ele está bem hoje. Olha, a gente que agradece também, em nome da sociedade goiana, ao papel fundamental que vocês prestaram e também para a família, né, que agora está um pouco mais tranquilo. E, senhor Valdomiro, pelo amor de Deus, não vai inventar de pegar em colmeia mais nunca, né? Nunca mais, nunca mais. Primeira e única vez aqui na cidade, mas nunca. Mais nunca. Um abraço para o senhor também, viu? Muita saúde, continua com essa força, né, Fred? E está aí, inclusive, o recado, né? Nunca tome a atitude que o senhor Valdomiro tomou de recolher uma colmeia de abelha. Chame os bombeiros que eles já estão mais preparados para esse tipo de situação, inclusive, só neste ano, foram mais de 200 ocorrências registradas pelos bombeiros de pessoas que foram picadas por abelhas com gravidade. Seu Valdomiro foi, mas, felizmente, ele foi socorrido com rapidez para a unidade do Buriti Sereno e hoje ele está podendo contar essa história para a gente aqui no Cidade Alerta. Douglas, obrigado. Agradeça também, parabeniza esses dois heróis aí. A gente vê que os policiais, eles também chegam a se emocionar, mas por uma questão ali, tem que se manter firme. Mas a gente pensa o quê? No pai, no avô, né? E, olha, essa é uma história para a gente mostrar aqui no Cidade Alerta. Parabéns a todos. Uma história de alguém que passou por isso e está vivo, graças a Deus. Douglas, obrigado pela participação e agradeço a todos aí mais uma vez, meu irmão. Obrigado.